Vem devagar que essa terra é minha Fala de mãozinho que essa voz é minha Vem devagar que essa terra é minha Fala de mãozinho que essa voz é minha Nós somos os primeiros habitantes desse nosso país Não apenas defendemos o meio ambiente Somos a própria natureza Se matar o meio ambiente está matando a nós Não porque ela é bela Mas porque todos os seres que habitam a floresta Correm em nosso sangue Chega com respeito que esse corpo é meu Todo meu Se sua propriedade é uma invasão Invasão! Sua voz é uma usurpação Usurpação! Sua presença virou violação Violação! Não vá mexer no meu direito, não Muximawara e Ke'e E Jago Alhaçato Ke'efo Maru Perare Sai lá de mansinho que essa voz é minha Chega com respeito que esse corpo é meu Todo meu A sua propriedade é uma invasão Viva a sua voz, uma usurpação Sua presença virou violação Vai dizer o meu direito não Vem devagar que essa terra é minha Fala de mansinho que essa voz é minha Vem devagar que essa terra é minha Fala de mansinho que essa voz é minha Vem devagar que essa terra é minha Fala de mansinho que essa voz é minha Vem devagar que essa terra é minha Fala de mansinho que essa voz é minha